O trabalho voluntário de uma quiosqueira tem levado consciência ambiental aos banhistas que frequentam as praias de Guarapari. A nossa equipe foi acompanhar essa iniciativa de perto. Curtir o verão nas praias de Guarapari é uma boa pedida para muitos turistas, afinal, são inúmeras as opções na cidade. Mas esse movimento todo no verão acaba gerando um problema nada agradável, lixo da areia. Para estimular os banhistas a recolher o próprio lixo, essa quiosqueira começou a distribuir sacolas plásticas. A ideia surgiu durante conversa com um casal de clientes, que é do Mato Grosso do Sul e se tornou parceiro do projeto. A gente conversando num bate-papo de cliente e eu mesmo sou a minha atendente, né? E eles acabaram falando, né? Sabrina, olha, a praia anda muito suja. A gente olha aqui, a gente... Eu, não, realmente... Daí ela teve essa ideia das sacolinhas, de estar distribuindo, né? A princípio, para estar tentando manter limpo. Sabrina assumiu o quiosque um tem três meses. E desde então pensa em alternativas para minimizar os prejuízos causados ao meio ambiente por conta do acúmulo de lixo. Eu já tinha, assim, uma ideia também sobre conscientizar a população sobre preservação do meio ambiente, né? Em nossas praias. E aqui, nessa localização, há muitas tartarugas ali naquelas pedras ali, né? E nem só isso também, né? A questão de você estar andando na praia, ter um palito de churrasco, você pisa, machuca seu pé e qualquer outras coisas também, né? O lixo em si, ele não é uma coisa boa. A distribuição das sacolas, feita pelos funcionários do quiosque da Sabrina, começou tem um mês. Neste período, cerca de 100 já foram distribuídas. O bom exemplo da empresária foi aprovado pelos turistas e chama a atenção até mesmo das crianças. Eu acho isso bem importante, porque tem muitos lixos espalhados pela praia que estão prejudicando o meio ambiente e os animais. A tia da Lara também aprovou e disse que sempre se preocupou em colaborar com a preservação do meio ambiente. Contribui com o meio ambiente, é bom pra todos nós, não é só pra mim, pra ela, pra todos nós é bom para o meio ambiente. Isso contribui bastante pra todos nós. Nas praias do centro, a situação não é diferente. No final do dia, o lixo incomoda em muito quem passa por lá. No dia 16 de janeiro, a professora de Educação Física, Magda Maria Barcelos, que dá aula de frescobol, nos enviou um vídeo que mostra toda a sujeira deixada pelos banhistas. Olha só que coisa horrorosa, olha que lixo, aqui na praia da castanheira, aqui nesse cantinho, olha, não tem uma lixeira. Atitudes como a da Sabrina, que mostramos no comecinho dessa matéria, são um verdadeiro exemplo de amor e cuidado com as pessoas, meio ambiente e também com os animais marinhos, que podem inclusive morrer ao ingerir todo esse lixo. Fazer com que alguém tome isso também como exemplo, né, porque a praia é grande, não adianta eu querer fazer só aqui, sendo que de lá pra lá, eles não vão fazer. E fazer isso, né, pra tentar manter nossas praias limpas. A Prefeitura de Guarapari informou que já retirou mais de 340 toneladas de lixo nas praias do município entre os dias 1º e 19 de janeiro.